Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei a divisão de 10.000 por 7. 10.000 dividido por 7, quanto que dá? Muito bem, a gente prepara aqui as coisas para a execução do algoritmo da divisão. A gente coloca aqui o 10.000 do lado do 7, coloca aqui esses tracinhos para separar e começar. No 10.000 temos 0 unidades, 0 dezenas, 0 centenas, 0 unidades de milhar e 1 dezena de milhar. 1 é menor do que 7, a gente não começa pelo 1. A gente vai começar pegando aqui o próximo algarismo, a gente forma o que? 10. 10 o que? Bom, unidade, dezena, centena, 10 unidades de milhar. Então a gente vai dividir aqui as unidades de milhar. Para 7 pessoas, professor, dá para dar 1 unidade de milhar para cada uma. Você distribuiu 7 e sobraram quantas? Sobraram 3 unidades de milhar. Então o resultado vai ser 1.000 e alguma coisa. Professor, mas sobraram aqui 3 unidades de milhar. 3 é menor do que 7. O que a gente faz? Considera a próxima ordem. Em outras palavras, baixa o zero. Então a ordem desse zero aqui é o que? Unidade, dezena, centenas. Então temos aqui 30 centenas para distribuir para 7 pessoas. Consultando ali a tabuada de multiplicar do 7, você percebe que dá para distribuir 4 centenas para cada pessoa. 7 vezes 4 é igual a 28. Você distribuiu 28 centenas. Ainda sobram quantas? 2 centenas. Professor, 2 é menor do que 7, né? O que é que eu faço? Bom, primeiro eu gostaria de lembrar o seguinte. Esse 1 é unidade de milhar e esse 4 é centenas. Então vai dar 1.400 e alguma coisa, né? Sobraram ainda aqui 2 centenas. 2 é menor do que 7. O que a gente faz? Considera a próxima ordem. Então baixa o zero. Considerando a próxima ordem, temos aqui 20 dezenas, né? Dá para distribuir quanto? 2 dezenas para cada uma das 7 pessoas. 7 vezes 2 é quanto? 14. Distribuindo as 14 dezenas, sobram ali ainda 6, né? De 20 tira 14, ficam 6 ali, no caso, dezenas. Então o nosso resultado vai dando aqui, ó, 1.420 e alguma coisa. Bom, vamos ver. Considerando a próxima ordem, né? Já que 6 dezenas, 6, o algarismo 6 é menor do que 7, o número 6 é menor do que 7, a gente considera aqui a próxima ordem, né? Baixando esse zero. Então temos 60, o que? Unidades. Na ordem das unidades, vai dar para fazer? Claro, 60 é maior do que 7. Dá para distribuir quantas unidades para cada pessoa? Consultando a tabuada do 7, você vai ver que distribuindo 8 unidades para cada pessoa. 8 é a maior quantidade, né? Que a gente pode distribuir. Então 7 vezes 8, 56 unidades foram distribuídas e ainda sobraram 4 unidades. Se você quiser realizar a divisão com o resto, já dá para dizer o quê? Que 10.000 dividido por 7 resulta em 1.428 e sobram ainda 4 unidades. Se você quiser realizar a divisão com o resto. Para conferir, você multiplica 7 e 1.428 e ainda soma o resultado 4, tem que dar 10.000. Mas se a gente quiser continuar a divisão, e é isso que a gente vai fazer aqui, explorar o máximo possível, a gente pode. O que a gente faz? A gente já distribuiu aqui até as unidades, né? Aqui ficou 8 unidades. Se a gente quiser continuar, a gente vai ter que colocar a vírgula e um zero. Então eu trouxe para cá, para cima, está certo? Por que a gente coloca esse zero, hein, professor? Explico para você aprender. Olha, tinha sobrado 4 unidades, né? 4 unidades. Mas cada unidade vale 10 décimos, que é a casinha que vem aqui depois da vírgula. Então, 4 unidades valem 40 décimos, certo? Cada unidade vale 10 décimos. E a gente pode distribuir, né? 40, distribuindo aqui para 7, né? 40 décimos. Vai dar quanto para cada um? Consultando a tabuada. No máximo, 5 para cada um. 7 vezes 5, 35. Sobram ainda quanto? 5 décimos. Cada décimo vale 10 centésimos, né? Então, 5 décimos valem 50 centésimos, que é a próxima casa aqui, não é? Então, 50 distribuindo para 7, como é que fica? Quanto para cada um, né? Dá para distribuir no máximo 7 ali, centésimos para cada um. 7 vezes 7 é 49. Então, retirando 49, sobrou ainda ali 1 centésimo. Opa! Esse 1 é muito importante, sabe por quê? Vou explicar para você. Ele é 1 centésimo, né? 1 é menor do que 7. Para continuar na próxima casa, a gente sempre aumenta um zero aqui, né? Assim que a gente faz. Porque 1 centésimo vale 10 milésimos. Então, temos aqui 10 milésimos, que a gente pode ocupar agora essa casa aqui. Tá? Bom, mas isso aqui, ó, formou isso aqui que número 10, né? Então, as coisas iam começar a se repetir, porque aqui no começo tu tinha quanto, ó? 10. É ou não é? Aí, ó, deu por 1, aí você baixou o zero e tal. Então, a partir desse momento, as coisas vão começar a se repetir. Então, você poderia colocar aqui 1 milésimo para cada um. 7 vezes 1, 7. Você distribuiu 7. Sobraram ainda ali 3 milésimos. Aí, você vai sempre assim, né? Aumenta um zero aqui, não é? Aí, se der para fazer, você faz e ocupa a próxima casa, né? No caso, a próxima casa seria ocupada pelo número 4, depois pelo 2, depois pelo 8. Como é que eu sei? Porque as coisas iam se repetir da mesma forma como a gente já tinha aqui, ó. Depois do 1 veio o 4, o 2, o 8, porque sempre ia baixando o zero, né? E é o comportamento que a gente ia continuar aqui na execução do algoritmo. Tá certo? O período, amigos, é esse aqui. 5, 7, 1, 4, 2, 8, né? Na verdade, os algarismos vão se repetindo assim, né? 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Esse é o bloco que se repete. Mas a gente só conta o período começando da vírgula, né? Então, como o bloco que se repete tem 6 algarismos, a parte que vai se repetir após a vírgula é essa daqui, ó. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Aí, depois, 5, 7, 1, 4, 2, 8. Esse é o bloco que se repete. Então, a gente pode dizer que 10.000 dividido por 7 é igual a quanto, hein? 1.428 inteiros, né? E existe uma parte que se repete após a vírgula, né? Temos um número racional com representação decimal infinita. A parte que se repete, o bloco que se repete é formado por esses algarismos. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Então, a gente pode colocar 3 pontinhos aqui ou a gente pode colocar essa barra aqui, ó. para indicar que esse é o período. Esse é o grupo de algarismos que fica se repetindo ali após a vírgula. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!